oi 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 aqui é camas bruce e nós voltamos com batman arcan asylum que é o primeiro batman vamos ver ele falou para olhar aqui opa não era isso ele falou para olhar aqui também não é aqui mesmo aqui comissário gordon quando que ele apareceu no batman em 1939 no capítulo 27 olha lá embaixo a última linha 1939 detetive gordon e o batman quando é que ele apareceu deixa eu ver o batman batman apareceu também na 27 da 39 a ele apareceu na na revista 27 o coringa provavelmente também é o vilão né não apareceu no primeiro do batman batman número 1 um ano depois em 1940 e esse warden sharp é desse jogo então ele apareceu em 2009 quando fez o jogo quer ver 2009 arcanas island desse jogo primeira aparece a versão dele muito bem o coringa abriu ali ó mas eu vou te falar eu sou batman e ouvir tá piscando ali tá piscando 31 metros que isso tá bom piscando aqui ó e aí o charada o charada o charada quando que ele é de conquistar oito anos depois já na revista 140 do de ter detective comics oito anos depois foi apareceu mais um vilão criado na de riddler o charada ele vai participar desse jogo intensamente vamos lá então roupa visão visão detetive onde que aquele maluco vai a morte vai atrás opa tomei uma feia ali à toa o que aconteceu o joker o coringa você tá com sorte Então tá, não vou cortar. Precisamos de ajuda. Onde que eles estão? Ali, ó. Não, não precisa não. Eu trabalho sozinho melhor. Por favor! Ele tá com o Mike. Ele tá com o Mike. Você consegue me escutar? Ajuda tá indo. Ajuda tá indo. Sou eu, sou a ajuda. Eu sou a ajuda. Opa, opa. Oráculo. Oráculo é a filha do Gordon. Olá, a filha do Gordon City Police Commissioner. James Gordon. Bárbara Gordon. Ela é oráculo. Ela é de 67. Na revista 359. Trocentos anos depois. Que apareceu a filha do Comissário Gordon. Meu pai tá indo, hein? O Comissário Gordon tá tranquilo. O Coringa tá perto. Vamos lá, falar com esse cara aqui. É o Zez. Ele tá ali. O Zez tá louco. Fica quieto, fica calmo. Não, ele vai matar uma. Ele não vai me ver. Qualquer coisa que pareceu um pouquinho, um bat, um morcego. Esse cara morre. Olha lá, o cara tá lá na frente, lá com o cara ali na sala. Pensar no que você tá fazendo, Zez. Eu vou... Dê ao Zez a dor que ele merece. Aqui, ó. O Zez tá ali, ó. O cara. Vamos lá. Opa. Como é que sobe? Ele não subiu. Ele não consegue pular isso aqui. Cara, esse é o Batman. Ah, ele tá aqui embaixo. O Zez tá... Vai fritar o cara. Faz alguma coisa antes que ele morra. Eu tenho que chegar nas costas dele. Ô, Zez. Não vê de quanto que ele é. Zez é de 92. A sombra do Batman. Ele é bem mais novo. Eu tenho que chegar bem perto do Zez para atingir. Ele vai ver ele me chegando na terra, então eu vou ficar em cima. Tá falando pra pegar nesses bichão aqui, ó. Esses velhos gargólios devem ser capaz de suportar meu peso se eu derrubar com eles. Então tá. Muito bem. Ah, posso passar por do lado aqui, ó. Eu posso passar por do lado lá. Agora eu tô nas costas do Zez. Eu vou dar um chute no Zez, né? Aqui, ó. Ou eu posso descer e pegar ele no chão. Mas vamos de chutar. Tum! Zez está abaixo, mas não por muito tempo. Tum! Alguém, põe ele na cela. Você consegue me escutar? Tá ligado isso aqui? Oi, oi, Batman. Eu gostaria de fazer um uniforme. Você gostou do meu uniforme? Bem sensual, né? Eu vou te mostrar um negócio. Só um segundinho. Tadam! O Sharp. O diretor do asilo. Ele nunca foi tão feliz. Ele nunca foi tão feliz. Hoje é o aniversário do Coringa e você está convidado, hein? Agora os inimigos estão correndo o Asylum. Bem, tecnicamente, o Coringa do Joker enviou ele de Blackgate. Mas você tem a ideia. Tchau, tchau, tchau. Está falando que está todo mundo... Está tomado. Não tem nem mais polícia. Agora está tudo tomado. Agora está tudo tomado. Oracle, estou aqui. Oracle, estou aqui. Ele está em controle do sistema de segurança. Ele provavelmente o isolou da grida. Isso não é tudo que ele está fazendo. Todos os policiais estão reportando que ele colocou bombas em Gotham. Ele vai detonar se alguém chegar. Mas a história vai romper em qualquer momento agora. Ele está mentindo. É apenas uma diversão para manter as pessoas. Como você sabe? Eu o conheço. Muito bem. Só um minuto. Cadê aqui? Falou de mais alguém? A Alequina. De quando que ela é? De 99. E a revistinha chamava... Harley King Nº 1. Ah! Ela apareceu mesmo assim, então... Para dar uma renovada. Olha... Olha... Harley acha que ela me está caindo em esta cembre. Ela nunca foi muito brilhante. Aqui nós já estamos treinados a abrir o negócio dos ratos. Aham. Abaixa, vamos... O Batman achou uma saída. Batman, eu estou empolgando-te para o rádio de guarda. Steve, mais prisioneiros Blackgate. Passe o boiler. Quem é esse, Rafa? Meu Deus, é o Coringa. Ele está livre. Ele vai matar todos os ratos. Desculpa, o Coringa está abaixo. Os ratos estão abaixo e abaixo como louco. Isso não é bom. Eu vou continuar tentando. Ah, o cara ali. O Coringa está morto. Eles estão caindo em lá. Rindo. O gás do riso. O que é essa coisa? Joker toxin. Escute. O quarto está cheio de gás de poesia. Alguém que está caindo em lá está morto. Você vai entrar e ajudar eles, Batman? Muito bem. Você vai salvar eles, Batman? Vou salvar. Eu vou salvar. Esse não foi só uma escapada. O Joker estava planejando isso. Aonde? Aqui? Pego. Você vai estar bem. Fique aqui. Eu vou atrás do animal que fez isso. Batman, o sistema de extracção. Steve estava tentando chegar no controle do controle no final do quarto. Você acredita que ele me deixou aqui? O prisioneiro. Vou ter que dar uma porradona nele, né? É, para ele... Senão ele acorda e ainda me bate. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. O cara está ali com a mão no negócio, ó. Olha lá. Querendo bater a mão no negócio. Mas eu tenho... Opa. Não. Você vê como é que o Batman resolve num bumerangue, né? No bate-bumerangue, né? Não é só num bumerangue. Atenção. A air purity is now at normal level. Atenção. Opa. Como é que eu vou entrar aqui? Não entra, né? Não entra. Não mexe, porque eu não tenho ainda. Só não é que eu vou voltar aqui. Então tá. Vamos fazer o que interessa. É para lá. É aqui, ó. Ele ainda pintou a saída aqui, ó. O que você está esperando? Eu estou tão perto. Você quase pode me levar. Hum. Agora o caminho está todo marcado pelo Joker. Pelo Coringa. E não é para lá. Ó. Não é para frente. É para cá. Virando ali. Então a gente volta no próximo episódio. Com mais Batman Arkham's Island. Falou, galera. Até mais. Bye bye. See you later. Tchau. Tchau. Tchau.